Eu pedalo desde criança já, mas aqui em São Paulo eu comecei a pedalar mesmo faz uns 6 anos, fazendo provas de bike e tal, mas hoje eu acabo usando ela para transporte, para fazer compras no supermercado, para viajar inclusive, eu fiz uma viagem de Amsterdã-Paris de bike. A paixão pela bike foi tão grande que eu acabei resgatando a bike do meu pai, que tem mais de 35 anos, fiz uma reforma dela e é a nossa musa hoje da foto aí também. Eu comecei a andar de bicicleta, isso desde criança, eu sempre andei de bike, foi sempre um esporte que eu gostei de fazer e depois que comecei a trabalhar eu comecei a sentir dificuldade no trânsito, perdia muito tempo, um trajeto de 6 quilômetros eu fazia em 1 hora e meia e eu pensei, preciso otimizar o meu tempo, como eu vou fazer isso? Vou andar de bike, vou andar logo cedo, vou trabalhar de bike, volto e já fazendo o meu exercício. E consigo fazer em 25 minutos o mesmo período que eu fazia de 1 hora e meia de carro e perdi 24 quilos em 10 meses. Não sou daqui de São Paulo, quando vim para São Paulo inicialmente tinha um pouco de medo, porque a cidade era muito grande, eu sou de uma cidade do interior, mas aí com o passar do tempo eu comecei a ver que era possível andar de bicicleta. Isso tudo também combinou com uma sensação de que o trânsito de São Paulo não dava mais para mim. E eu precisei começar a criar outros modais, eu já usava o ônibus e o metrô e eu notei que a bicicleta poderia ser mais um modal a ser utilizado. Isso tem uns 6 anos mais ou menos que eu tive esse start e de lá para cá a gente está vendo ainda bem uma grande mudança na mentalidade das pessoas e na estrutura cicloviária. Ainda tem muito a avançar, mas eu acho que muito já se avançou e eu faço com exceção atualmente do meu trabalho que ele fica do outro lado da cidade, eu teria que atravessar a marginal do Rio Pinheiros que é uma via importante, enfim, grande da cidade. As outras coisas todas eu faço de bicicleta. É super legal que as pessoas batizem a bicicleta, né? Tem uma coisa de carinho mesmo porque ela acaba sendo sua companheira. E quando a Maria Helena, original, preocupada, eu queria inventar um outro nome, né? Só que aí eu já tinha tido a Doroteia antes. Só que aí uma amiga minha falou assim, meu, não é justo porque a Maria Helena foi tirada de você. Então é uma nova versão da Maria Helena, minha verdinha, magricela, querida companheira. A Maria Helena, minha vida, querida companheira, 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 querida companhe